A jovem estava internada desde o último dia 2 no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina, quando conseguiu uma vaga e foi transferida de uma arama. Débora de Souza Reis, de 27 anos, morreu durante a madrugada, quando não resistiu aos graves ferimentos. Ela teve 80% do corpo queimado quando foi vítima de um crime no fim do ano passado na Rua Arnaldo Tupã, no Jardim Tupã. Uma adolescente de 17 anos foi apontada como responsável pelo crime. Ela e a vítima haviam discutido durante a madrugada na residência onde moram. Durante o início da manhã, a adolescente jogou combustível por parte da porta e atiou fogo na casa. A adolescente foi apreendida e levada para o Centro Socioeducativo de Moarama. A mãe dela chegou a gravar um vídeo contando a situação crítica da filha e pedindo por justiça. Peço justiça, acabei de sair do hospital agora, os médicos foram conversar comigo. A minha filha está em um estado muito, muito, muito grave. O rio já parou, meu povo. O pulmão dela está sangrando, gente. Eu quero justiça, eu quero justiça. É uma mãe que está pedindo justiça. Acabei de sair do hospital agora, vendo minha filha. Eu não sei se vou voltar a ver ela viva mais, meu Deus. De acordo com o delegado, o doutor Tiago Soares, responsável pelo caso, durante o depoimento à acusada de 17 anos, alegou que queria apenas causar prejuízos financeiros e que não tinha intenção de machucar a vítima. Ela segue apreendida no sense. O corpo de Débora deve ser transferido para o Moarama, onde será velado na igreja congregacional localizada na Avenida Presidente Castelo Branco e depois sepultado em Porto Camargo. Segundo a família, o corpo de bombeiros deve fazer uma homenagem durante o velório, já que a jovem era guarda-vida civil. Ainda não há previsão da chegada do corpo.